É, cativar a galera e tal, o valor ia acabar subindo um pouco. Ia ser um evento, saca aí? Deixa eu entender, eu gastei uma grana absurda na reforma da boate e vocês estão achando que eu ainda vou pagar o DJ. Oi mulher! Não, é que eles confundiram, eles confundiram, a gente não sabia que a reforma da boate ia estar da hora. É que da outra vez que eu fui lá, tava meio largada, né? Eu tô ansioso até pra ver, inclusive, e aí a gente pode até tirar esse orçamento aí que tava planejado. Ah, entendi. No fim, se começar, vocês que vão pagar toda a reforma da boate, entendeu? Não, com certeza, pra ficar tranquilo. Aquilo ali vai ser só lucro. É, parando pra pensar, você tem razão agora. É, é que não chegou no nosso ouvido isso daí. É, por esse lado a gente já entendeu agora. Entendi, entendi. Vamos lá, vamos lá. Tá, agora? Ué, bora lá, bora lá. Bora. Tá. Tá, o cara sempre bateu o nosso omen aí. Não sei se não falou do vídeo aqui, por favor.